Não me fale em despedida Por favor não se vá agora Fico triste e sofro demais Ao saber que meu bem vai embora Se soubesses o quanto te amo Não farias eu sofrer assim Eu daria de tudo na vida Para não ver Você longe de mim Acho bom quando há nossas brigas Acho bom quando há o ciúme Acho bom quando há as intrigas Acho bom é sentir teu perfume Muitas coisas contigo aprendi Sendo amantes e bons amigos Aconteça o que acontecer Eu quero é você Para sempre comigo Acho bom quando há as intrigas Acho bom quando há nossas brigas Acho bom quando há as intrigas Acho bom é sentir teu perfume Muitas coisas contigo aprendi Sendo amantes e bons amigos Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Eu quero é você Para sempre comigo Muitas coisas contigo 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 Muitas coisas contigo